A CIDADE NO BRASIL Oh, dá-me mais fervor no orar e trabalhar Que eu seja amável e cortês por hoje só Que eu seja pronto em servir e obedecer Que me proteja o teu amor por hoje só Que eu não pequeno falar sem perceber Põe uma guarda aos lábios meus por hoje só Que ao tempo certo eu possa ser alegre ou não Sempre na graça confiar E se hoje enfim O meu viver chegar ao fim Dá-me, Senhor, certeza do perdão Sim, pelas lutas do amanhã Não vou orar Mas guarda e guia-me em amor Por hoje só O Senhor preparou uma cidade Que espera por nós seus fiéis João em visão contemplou-a Quando a Patmos no exílio ele foi O seu grande muro é de jaspe A cidade de ouro maciço Depois, no final desta vida Meus olhos suas glórias verão Meus olhos suas glórias verão Lá na cidade Santa cidade Arpas terremos Coroas e um lar Agora espero Agora espero Velando e orando Pela cidade Que João viu descer Que João viu descer Nem chorar Nem choros jamais haverá Não há mais desapontamentos Na glória Na glória de nosso bom Deus Os crentes estão santificados Os crentes estão santificados Que doce harmonia produz Agora Agora meu ave é a cidade E um dia Que as suas bênçãos terei Lá na cidade Santa cidade Arpas terremos Coroas e um lar Arpas terremos Espero Velando e orando Governou Pela Cidade Marqueborough V criminals Nova Existe Entrevhouse Atrever Top Dra. Atrever X Que seja plano o seu caminho Que seja leve o seu fardo E as esperanças sejam nobres Em sua vida aqui Que a brisa seja refrescante Que suaves músicas o envolvam E a luz do céu ilumine Em sua vida aqui Que não vacile sua fé Que tenha paz seu coração Que Deus derrame suas bênçãos É minha prece Por você É minha prece É minha prece É minha prece É minha prece E venha Jesus sem tardar Vem a Jesus sem tardar É minha prece Senhor, tua alma Buscas a paz, pecador Paz de gozar Doce e calma Junto do teu salvador Ele é gentil, bom e amante Quero só teu bem Quero só teu bem em cada instante Não fiquem Não fiques pois vacilante Vem a Jesus sem tardar Vem a Jesus pecador Vem a Jesus pecador Vem a Jesus Vem a Jesus Vem a Jesus Vem a Jesus Meu Deus Deus Quando eu co assombro admiro Os mundos todos Obras de tuas mãos Estrelas mil A cintilar no espaço De Teu poder em manifestação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ves 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 entregar Ves 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 Quanta beleza no mar espelhada No voo há de sonhos Meu cisma Nuvens suspensas na luz Vem boiando De lado infinito Sobre o mar Lá das alturas Estão contemplando Meus olhos em chamas Meu cisma Oh, feliz esperança Na mensagem Colorida do além Que a aquarela De luz contém Quanta aventura No olhar espelhada No voo há de sonhos Meu cisma Ergue tua luz Soldado de Cristo Ergue tua luz Soldado de Cristo Ergue tua luz Soldado de Cristo Faz ao mundo tua luz brilhar Ergue tua luz Soldado de Cristo Ergue tua luz Soldado de Cristo Ergue tua luz Soldado de Cristo Faz ao mundo tua luz brilhar Oh, leigo Faz brilhar tua luz Oh, leigo Faz brilhar tua luz Oh, leigo Faz brilhar tua luz Faz ao mundo tua luz brilhar Oh líder, faz brilhar tua luz Faz ao mundo tua luz brilhar Ergui tua luz, soldado de Cristo Ergue tua luz, soldado de Cristo Ergue tua luz, soldado de Cristo Faz ao mundo tua luz brilhar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Minha luz deve sim brilhar Luz, Senhor, aleluia Oh, vou deixar a luz brilhar Oh, ergue tua luz, soldado de Cristo Ergue tua luz, soldado de Cristo Ergue tua luz, soldado de Cristo Faz ao mundo tua luz brilhar Faz tua luz brilhar, meu irmão Faz tua luz brilhar, minha irmã Oh, criança, faz brilhar tua luz Faz tua luz brilhar, meu irmão Faz tua luz brilhar, minha irmã Oh, criança, faz brilhar tua luz Faz ao mundo tua luz brilhar Jovem, velho, filhos de Deus Oh, deixai vossa luz brilhar Viva tua luz brilhar, minha irmã Viva tua luz brilhar, minha irmã Viva tua luz brilhar, minha irmã Demola